Nerdinhos e todos, fãs de jogos, sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro e temos vazamentos da Season 5, mal saiu a Season 4, já temos informações de coisas muito legais que estão para vir, eu vou trazer aqui para vocês os detalhes mais interessantes, honestamente as coisas mais interessantes que eu vi foram detalhes sobre armas novas que já são clássicas no Call of Duty. Para começar, uma informação que não é relativa a Season 5, mas uma informação que aquece o meu coração, já saiu aqui dia 19 de junho no Twitter, eu não postei, não achei que fosse tão interessante, mas já que está aqui no site G-Infinity que traz várias notícias sobre jogos, já foi divulgado aqui no Twitter do Modern Warfare Warzone que teremos o mapa High Rise de Modern Warfare 2 de volta ao jogo, é um dos meus mapas favoritos, os mapas de Modern Warfare 2 tem um design incrível da Infinity War, desde 2019, desde 2009 e os mapas do COD Modern Warfare atual, quando foi lançado o jogo, não impressionaram a comunidade, inclusive era um ponto baixo do jogo, trazendo os mapas de Modern Warfare para os dias atuais de Modern Warfare 2019, a Infinity Warfare está, sem dúvida nenhuma, dando aquela bombada no multiplayer do jogo que é delicioso. Muita gente me pergunta se vale a pena comprar o multiplayer, mesmo ele estando um pouco salgadinho em termos de preço, se você se diverte com o multiplayer, se você gosta de um mata-mata, modos de jogo, compre sim porque vale a pena. Então, para começar, nós temos duas informações interessantes que o site G-Infinity traz para a gente, o primeiro é a data de lançamento da temporada número 5 do COD Modern Warfare e Warzone, que é dia 4 de agosto, às 14 horas horário de Brasília e também, devido à pandemia, o release, o lançamento do COD 2020 está sujeito a mudanças. Honestamente, eu não sei quanto a vocês, coloquem aí nos comentários, mas eu estou cagando para esse COD 2020, o COD 2019 e o Warzone está tão bom, está tão bom, a Activision devia concentrar esforços em manter esse jogo bom, ao invés de pensar em um lançamento futuro de outro jogo. Vamos seguindo em frente. Aqui nós temos a provável rotação de mapas para a Season 5, não é tão interessante, isso tudo foi data minerado, tá? Então, rolou o data mining no código que veio junto com a Season 4, já temos aí detalhes sobre os mapas que entrarão na rotação, mapas de gunfight e etc. Não é tão interessante quanto o que vem por aí. Agora vamos falar das armas novas que estão para entrar no jogo, nós ainda temos um rifle provável para entrar na Season 4, um rifle de sniper que atende pelo nome de AMR, a gente não sabe como é que ele vai se chamar ou que tipo de arma vai ser, não tem muitas dicas ainda, a gente só sabe o nome dele porque está minerado dentro do jogo e nós temos também confirmados aqui por outros dois sites e dois twitters, né? O MW2 Ghost e o Modern War Zone, que nós temos dentro do jogo minerados já, né? Incluídos no código os termos M200 e M200C e também termos referentes a SPAS-12. M200 faz referência a esse rifle aqui, essa é uma foto verdadeira do rifle M200 Intervention, que é um rifle que existe dentro do jogo Modern Warfare 2, se eu não me engano no Modern Warfare 3 também, e era um dos meus rifles de sniper favoritos. O Intervention está nos corações dos jogadores de COD e tudo indica que ele vem na temporada 5, nós já temos aí os códigos, vocês viram M200 e M200C dentro do jogo. O Twitter Modern Warzone trouxe para a gente aqui a SPAS-12 também minerada dentro do jogo para a temporada 5, aqui nós temos uma réplica de Airsoft extremamente fiel ao tamanho e ao modelo da SPAS-12 da vida real, então esta arma também fará sua aparição na temporada 5, provavelmente. Além disso, o Prestigious Key, no final da temporada 3, encontrou esse machado no Warzone, que tudo indica que ele vazou sem querer, ele apareceu quando não deveria, e pode ser também uma arma que faça a aparição no jogo daqui para frente. Nada confirmado nos códigos, esse tipo de aberração acontece outras vezes, já recebi vídeos mostrando uma certa minigun, é minigun mesmo que fala, aquela metralhadora giratória, mas que quando o jogador interage com esse item, ele se transforma em outra arma. Então, talvez aconteça de aparecer um machado para ser usado como arma corpo a corpo nas próximas temporadas. Nós já vimos aí pacotes na loja, por exemplo, que usam o machado de escalador, um pacote lá do Wendigo, que tem inclusive a propriedade de congelamento, de destroçar o seu alvo através de congelamento, que é muito interessante. Aqui nós temos também algumas novidades sobre modos de jogo e algumas modificações pontuais, novos itens do jogo que você pode colocar no seu loadout, novos itens a serem encontrados em Battle Royale e Plunder, o modo saque, que não estão no seu loadout, novas melhorias de campo, novos modos, novo loot e nova história narrativa, ou seja, uma parte da campanha vem também na Season 5. Também uma mudança no Warzone, o limite de jogadores sendo ampliado para 200! 200! 200! Nenhum Battle Royale até o momento suporta 200 jogadores. Isso aqui é completamente groundbreaking, é uma super novidade para o Warzone. Sem dúvida nenhuma vai ser o melhor e maior Battle Royale de todos os tempos. Alguns outros modos para o Warzone também foram vazados pelo usuário do Reddit, Senescalo, que são prováveis de vir no futuro. O modo claustrofobia, no qual você tem que lutear, matar e se movimentar rápido, porque o gás fecha muito mais rápido, aperta de verdade. Um Battle Royale de one shot, onde os headshots valem muito mais e aí você mata apenas com um tiro na cabeça com qualquer arma, não tem loadout e não tem drops. Battle Royale de realismo, a gente já viu inclusive nessa temporada 4. Battle Royale Hardcore, no modo hardcore todos nós sabemos que nós temos apenas 30 de vida, talvez considerando aí 30 de vida, mais 3 coletes, 120 de vida. Ou seja, você vai ter menos da metade da vida no Battle Royale do Warzone, não sei se vai ser tão interessante. Troopers, não faço ideia do que seja. Infinite Revive, talvez todos os jogadores tenham o Revive infinito. E No Revive também são modos prováveis de aparecer na Season 5. Mudanças no mapa. Se você confere o guia de estratégia que a Activision lançou junto com o Warzone, você sabe que existem várias áreas no mapa de Verdansky que são classificadas como Top Secret. Essas áreas provavelmente serão usadas para novos easter eggs, assim como aconteceram com os bunkers durante a Season 3. Então fiquem de olho aberto porque na Season 5 muito provavelmente existirão eventos envolvendo essas áreas secretas. Beleza? Até o momento tudo isso foi vazado, tudo isso foi minerado de dentro do jogo. Trouxe aqui as informações mais interessantes envolvendo o Warzone. Para mim as que mais importam e que são mais gritantes e prováveis de entrar realmente são as armas. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam da provável adição da Intervention e da SPAS-12. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos live todos os dias na twitch.tv.com.ogro Um grande beijo do Ogro e até a próxima! E até a próxima!